Hum, tenha calma, esse momento difícil vai passar e a gente vai comemorar. Se liga nas notícias. O estado de saúde do cantor sambista Péricles preocupa, já tem gente chorando. Cláudia Arraia vive um drama, um drama em família e muita gente está torcendo pela atriz. Siqueira Júnior e o dono da RedeTV em uma nova polêmica, pode ou não pode, tem mais uma sim senhor. Os filhos do Paulo Gustavo e do Tales Pretas, lindos, e você vai ver o vídeo completo aqui. Tem mais, mais treta com Gustavo Lima, pode ou não pode ser cancelado. Triste notícia, encontrado morto, ator do filme Crepúsculo. E mais, você sabia que Xuxa quase casou com o Michael Jackson? Eu conto tudo, tem muita polêmica, tem muita treta, mas a gente vai vencer essa história. A gente é gigante. Então curte o vídeo, se inscreve no canal, conta pra todo mundo que você está aqui no bloco social e tem muita treta hoje. Hum, fala galera, curte o vídeo que hoje tem muita treta, muita polêmica, o vídeo está demais. E aí, você acha que quem tem direito a receber o auxílio emergencial? Pobres, famosos, anônimos, todo mundo? Bom, a dançarina, uma das mais famosas do Brasil, Rita Cadillac, solicitou o auxílio emergencial e foi aprovada. Segundo ela, no balanço geral, pagou telefone, pagou continhas, pagou muita coisa, ajudou até no aluguel. Segundo ela, ela está sem trabalhar desde março, quando tudo isso começou. Muita gente nas redes sociais detonou a dançarina, dizendo que ela é famosa. Muita gente concordou, se ela solicitou, é porque tem direito. E aí, num outro vídeo eu te encontro outros famosos que também solicitaram e receberam. Vai dar treta. O ex-galã global Mário Frias foi convidado por Jair Bolsonaro, que tirou, que demitiu Regina Duarte da Secretaria Especial de Cultura do seu governo. E o bonitão parece que vai aceitar, parece que já está tudo certo. Antes mesmo de demitir a Regina, Bolsonaro já havia almoçado com o Mário e aí já havia colocado em suas redes sociais que ele estava namorando com a cultura. E aí, você gostou da notícia? Essa gerou muita polêmica. A atriz Cláudia Raia vive um drama em família. Em live, a revista Rappers Bazaar Brasil, ela contou que todos em casa, toda sua família está infectada pelo novo coronavírus. Segundo ela, coronamos juntos. Ela diz que foi pegar uma comida que havia pedido e aí, no elevador, pegou o corona. Levou para toda a família, o Jarbas Melo, que é seu esposo, o Enzo Celluari, que é filho do ator Edson Cellari, e também a sua filha, Sofia Raia, todos foram infectados. Nós somos formadores de opinião. Eu não queria dizer. Achei que estava sendo um mau exemplo porque peguei em casa. Preocupante. Enquanto isso, no SBT, só confusão. O dono do baú, o senhor Abravanel Silvio Santos, levou o primeiro impacto para a hora do almoço. Mas muita gente viu que eram as notícias requentadas amanhã. Era uma certa reprise na hora do almoço para concorrer com o Jornal Hoje e também com os jornais locais da TV Globo. Muita gente ironizou. Já teve bafão, já teve conversa. Por quê? Por quê? Por quê? Porque Silvio Santos trocou. Márcia Dantas tinha sido reservada para esse horário. Mas ele achou melhor o Dudu Camargo indo contra o jornalismo do SBT, que acha que Márcia Dantas tem mais qualidade para bater de frente com a Maju Coutinho na Globo. E aí, muita gente detonou, muita gente riu, muita gente se diz enganada nas redes sociais. E aí, você gostou? Vamos para as nossas rapidinhas. Dr. Ray continua com a campanha no Instagram para se tornar ministro da saúde do governo Bolsonaro. Será que ele consegue? Já o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, olha aí, no supermercado, com máscara, respeitando o distanciamento social, fazendo suas próprias compras. Que grande exemplo. A Globo já está com as inscrições para o BBB 2021. Quem esperava em 2020? Não. Em 2020 não teremos mais BBB. Já a nossa escola da fama tem nota 10 para o ator Ari Fontoura e para a atriz Elizabeth Savala, que estão dando um show. Pô, demais, hein? Eita, mundo bom. Vale a pena ver de novo. Vale a pena ver grandes talentos. E a nossa nota 0 vai para ela. Geise Arruda, linda, maravilhosa. Mas, pô, só sensualiza nas redes sociais. Fala alguma coisa. Tem algum conteúdo? Tem alguma coisa? Tem algum evento? Tem alguma coisa a mais de que sensualizar? Eu estou esperando. E aí, segue o giro. Já Donald Trump parece que está interessado no Brasil. Ele mandou alguns milhões de dólares para prevenir o coronavírus aqui no nosso país, Tupiniquim. Bom, Donald Trump está muito preocupado com a escalada do coronavírus no Brasil e estuda, sim, acabar com os voos entre o Brasil e o seu país. Ele se diz preocupado. Não quer que brasileiros vão para os Estados Unidos e levem o novo coronavírus. Trump ainda criou muita polêmica. Diz que toma cloroquina todos os dias. Dez dias. Apesar dos alertas de médicos também. Lá nos Estados Unidos, muita gente garante que esse é um medicamento perigoso. Como assim? Se você não tem indicação para tomar cloroquina, não tome. Mas Donald Trump, sempre polêmico, diz que usa sim. E aí, vamos aguardar. Hum, você sabia que Xuxa Meneghel quase casou, quase foi namorada, quase foi noiva de Michael Jackson? Pois é, isso aconteceu nos anos 1980. Xuxa foi convidada para ir aos Estados Unidos conhecer Michael Jackson e recebeu a proposta, segundo ela, teria recebido a proposta para se casar com Michael Jackson. Mas ela não aceitou, não estava à venda. O apresentador da RedeTV, Siqueira Júnior, como todo mundo sabe, foi sim infectado pelo novo coronavírus. Está afastado desde março do alerta nacional. Dessa vez ele reapareceu nas redes sociais, criando polêmica, criando treta. Ele se diz a favor do uso da cloroquina. Ele diz que a esquerda só não apoia a cloroquina no Brasil porque não tem o nome de outra coisa, outra droga parecida com isso. E criou muita polêmica. Vale lembrar que ele assustou muita gente ao usar um respirador de oxigênio em casa. Mas ele tem médicos bons para isso. E quem não tem, faz o quê? Já o dono da RedeTV, o Marcelo de Cavalho, que é patrão do Siqueira Júnior, quer o fim do isolamento social já. Ele diz que esse isolamento social, essa quarentena no Brasil, não salvou a vida de ninguém. Ele também é a favor do uso da cloroquina, quer as empresas, o shopping center, tudo aberto já no Brasil e tem criado treta com o governador de São Paulo, o João Dória, e também com o prefeito de São Paulo, o Covas. Muita gente tem apoiado o Marcelo de Cavalho, mas eu quero saber a sua opinião. Deixe um comentário. Momento terrível que a gente está vivendo. Olha aqueles aqui, olha. Oi, 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 oi tá, ministro, tudo bom, querido? Olha só as fofuras do Thales Breta e do ator Paulo Gustavo. O casal mostrou os filhinhos na TV e todo mundo adorou o Fofuras, rendeu. É, tá o pai, tá o filho. É. E é bom porque agora vocês estão podendo conviver muito mais, porque não pode sair de casa, você tá com uma convivência muito mais intensa e íntima, né, com eles. Não, a gente fica... Posso tirar eles daqui pra poder falar? Pode, pode, pode. Beijo, beijo. Tchau, filho. Beijo, Miguel. Obrigado, Thales. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau, Bial. Tchau. Tchau. Vamos para o Giro Internacional. O produtor Graham King vai tentar repetir o sucesso do filme biográfico Bohemian Rhapsody, que contava a história de Freddie Mercury e seus parceiros do Queen com uma nova produção sobre a vida do rei do pop, Michael Jackson. A informação é do The Hollywood Reporter. King e a GK Filmes vão trabalhar ao lado da família e dos administradores do rei do pop, do seu legado, para contar uma história bem diferente do que a gente já viu. Sinal que vem coisa boa por aí. Partindo do rei do pop para o rei da sofrência, um príncipe do sertanejo, Gustavo Lima se envolveu em mais uma treta. Ele foi cancelado semana passada por ter ido pescar do pantonal com o cantor Leonardo. E aí muita gente detonou ele nas redes sociais. Também teve a história da galinha. Vamos abater uma galinha. Hoje muita gente não gostou e cancelou esse príncipe astro da música sertaneja. E ele riu de toda essa situação. O que é cancelar? Ele foi avisado e fez uma live. Segundo ele, temos mais de 100 milhões de seguidores em todas as redes sociais. São pessoas que pensam parecido comigo. Querendo ou não, são pessoas que temos as mesmas ideias que as minhas. Então mexeu comigo, mexeu com 100 milhões de pessoas. É melhor mexer numa caixa de maribundo do que mexer comigo. O povo está do meu lado, entendeu? Bom, muita gente já falou sobre essa história do cancelamento. Carlinhos Maia também detonou essa história. O MC Gui, ano passado, 2019, foi cancelado nas redes sociais. E muita gente comentou sobre esse assunto. E aí, o que é que você, você que está assistindo esse vídeo, acha dessa política de cancelamento? Deixe sua opinião, aqui ela é mega importante. Já uma notícia que veio dos Estados Unidos deixou muita gente chocada e muita gente triste, principalmente os fãs da saga Crepúsculo. É que o ator Gregory Tyler Boyce, de 30 anos, e sua namorada Natalie Adpeju, de 27, foram encontrados mortos na casa do ator em Las Vegas. Segundo o site E, a polícia ainda não determinou as causas da morte do ator e de sua namorada. Ele viveu o Tyler Cruller em um dos filmes da saga, que foi vivida por Robert Pattinson e Chris Stewart. Bom, muita gente lamentou, muita gente comentou nas redes sociais. E claro, um jovem ator de 30 anos ter sido encontrado morto é bem chocante. Já aqui no Brasil, muita gente orando, muita gente torcendo pela recuperação do cantor, do sambista, Pagodeiro Pericles. Muita gente fofocou em programas de TV, em vários sites, que o cantor estaria internado na UTI com Covid-19. A gente foi mais a fundo, pesquisou e encontrou um relato da assessoria de imprensa do cantor, que informou ao site G1 que ele está internado no Hospital Vila Nova Estar, Zona Sul de São Paulo, com uma infecção urinária. Muita gente acreditou que ele estaria com Covid-19 e que ele estaria na UTI, porque, segundo a assessoria de imprensa, os médicos pediram que ele tratasse essa infecção no hospital. Por isso, o cantor vai passar um tempo internado. Não se sabe quantos dias, mas sim, tem previsão de alta. Mesmo assim, a gente fica torcendo. E aí, gostou do vídeo? Deixa seu recado, fala o que você quiser, o que está bom, o que está ruim. A gente quer saber. Um beijão, compartilha, se inscreve. Tchau, tchau.